Fala galera, ó, Minuto Enem de Biologia, prova do ano passado, prova amarela, questão 102, falando de desenvolvimento dos insetos. Olha que espetáculo, né? Essa galera, ó, que você tem aqui o ovinho se desenvolvendo em a larva, ok? Pulpa e adulto, reparem que a larva, gente, ela tem características muito distintas do adulto. Chama esses caras de holometábolos. E qual a grande vantagem disso? Eu tenho no mesmo indivíduo duas fases que ocupam nichos totalmente distintos. Esse cara se alimenta de folha. E esse cara, olha o aparelho bucal, ele vai desenrolar ali e vai tirar o néctar das flores. Muito bom, né? Diminua a competição entre eles e garota aí o sucesso dessa espécie. Beleza? Então ficou letra C. Um abraço.